Eu fiz o jet com a irmã do parça Vem que lá na casa dele é motel de graça Aproveito deixa, sem ela dar queixa Pulei a janela, champanhe morango com ameixa Morre de ciúmes dela com os amigos Várias ocorrências de vários crimes escondidos Mas é sigilo meu e dela cores Aquarela que eu estou só escondendo Mas é sigilo meu e dela cores Aquarela que eu estou só escondendo Ou em mago